A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de meta interna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre os desdobramentos das reuniões do Assembleia fiscaliza que esta comissão participou, esta presidência, aqui eu vou repassar para o doutor Paulo, porque o Zé Guilherme já é do outro. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.862, de 2015, no primeiro turno, o relator era o deputado professor Wendem Mesquita. Na sua ausência, a presidência designa como relator o deputado doutor Paulo indaga do mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, ok. Com a palavra, o deputado relator, doutor Paulo. Leitura do relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei nº 1.862, de 2015, resultante do desequivamento do projeto de lei nº 256, de 2011, dispõe sobre o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 20, do regimento interno. Leitura da conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.862, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço ao novo relator, deputado doutor Paulo, e em discussão, aparecer. Em certa discussão, em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao projeto de lei nº 1.862, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Elismar Prado, que dispõe, sob o acesso de pessoa com deficiência visual, aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Projeto de lei nº 1.82, de 2019, melhor dizendo, projeto de lei nº 82, barra 2019, em primeiro turno, que dispõe, sob o direito da pessoa com deficiência, efetuar compra de ingressos pela internet. Autora, deputada Ana Paula Sequeira, relator, deputado Zé Guilherme, indago ao relator se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 82, barra 2019. De autoria da deputada Ana Paula Sequeira, a proposição em epígrafe dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência de efetuar compra de ingressos na internet. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Compete agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102.20 do regimento interno. A proposição em análise visa garantir que não haja limitação na comercialização de ingressos em sítios da internet às pessoas com deficiência. Além disso, dispõe que a comprovação da deficiência só será exigida no local do evento. Matéria semelhante tramitou nesta casa, na última legislatura, o projeto de lei nº 196, barra 2015, que não chegou a ser apreciado em plenário. A autora justifica sua apresentação, alegando que a medida favorece a inclusão das pessoas com deficiência. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 82, barra 2019, no primeiro turno, na forma apresentada. Encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao projeto de lei nº 82, de 2019, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Sequeira, que dispõe sobre o direito de uma pessoa com deficiência efetuar compra de ingressos pela internet. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões do Assembleia Fiscaliza serão apreciados nesta fase. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Guilherme. O deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa nº 2.705, de 2019, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedindo de providências para que sejam definidos quais serão os centros de referência de cuidados multidisciplinares do Estado de Minas Gerais para atendimento às pessoas com doenças raras. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Esporte, Lazer e Juventude, Direitos Humanos e Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, de Defesa do Direito da Mulher, no Assembleia Fiscaliza, realizado em 12 de 6 de 19, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Assina o deputado Zé Guilherme, em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimento entre os parlamentares. Estão suspensos o nosso trabalho. Só para nós fazer um meio campo aqui. Tem algumas questões relativas à pessoa com a defesa. Hoje tem uma legislação, é um decreto, ele estabelece que as escolas normais, comuns, com 300 alunos têm direito a um vício, com 400 têm direito a dois e assim por diante. Eu esqueci o nome desse decreto. Nós temos até aí, apreciado, que nós fomos conversar com a secretária, o requerimento nosso, sim, teve uma visita. Então, é que ela deliberasse, que ela deliberasse sobre essa questão, já levantada pela comissão e novamente colocada o Assembleia de Caribe. Então, vamos pensar no nosso querido secretário do Trabalho, criar-se o... Para as pessoas com deficiência estarem preparadas para o trabalho, é... Capacitação. Qualificação. Capacitação. Que a secretaria dinamizar-se as vagas de capacitação para as pessoas com deficiência, tendo em vista que o dia D que é realizado aqui, com apoio da secretaria, não tem conseguido conquistar vagas porque as pessoas não têm capacitação. Esse é o grande problema, é, é um dos também. Que a secretaria de Estado, no segundo momento, ele dá esse esforço para fiscalizar as empresas... Ah, esse já tem, já tem os dois. Já tem os dois? Tem, só que, na verdade, esse que ele está falando de capacitação, a gente poderia incrementar o que ele está falando. Ah. O que é um deles? O senhor quer ler? Tá, eu ia explicar. Pode, como é que é? A consultora já havia elaborado alguns, inclusive esses que elas estão falando, tá? Certo. Eles vieram, mas o presidente pediu que as pessoas assinassem eles. Certo. Então, nós temos aqui esses requerimentos, dois deles parece que são... Proceder, que o senhor citou agora, eles vão ajustar, e outros dois. Perfeitamente. Deixa eu só ler o que ficou aí. Tá, isso. É o seguinte, pra substrar a secretaria, referente à audiência, proceder. Nesta fase que, neste momento, se inicia. Primeiro, o requerimento de autoria da comissão. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa, número 2.705 de 19, seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências no sentido de criar vagas para capacitar as pessoas com deficiência para que possam ocupar cargos visando o cumprimento do percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência, previsto no artigo 93 da Lei Federal, 8.203, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente, portanto, da primeira reunião conjunta das comissões de esporte, lazer e juventude, direitos humanos, defesa do direito da pessoa com deficiência, do trabalho da Previdência e da assistência social e de defesa dos direitos da mulher, no Assembleia Fiscaliza. Está em votação o requerimento. Os senhores deputados que aprovam e peçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento do mesmo sentido que foi elaborado através das reuniões do Assembleia Fiscaliza. Desta forma, os deputados que subscrevem requerem à Secretaria de Estado e Educação pedir de providência no sentido de alterar a resolução dessa Secretaria, nº 4.102, de 2019, que estabelece normas para a organização do quadro pessoal das escolas estaduais no sentido de possibilitar que as escolas... Aqui, só, que as escolas... Aqui tem que incluir que as escolas especiais, nesse aqui, que as escolas de educação especial que tenham menos de 150 alunos... De educação especial. É, que as escolas de educação especial que tenham menos de 150 alunos possam contar com o cargo de vice-direção, independente do número de turnos em funcionamento. Nos termos desta resolução, para que a escola comporte vice-diretor, é necessário atender entre 150 e 300 alunos e funcionar em três turnos, condição que não condiz com a realidade das escolas especiais. Essa regra é para todas as escolas... Especiais, estaduais. Não fizeram... Só antes de colocar em votação, o deputado doutor Paulo, ele indaga corretamente, dizendo que essa regra, ela é maliciosa, maldosa, descabida, porque ela foi feita para todas as escolas. Ela não tem um tratamento diferenciado para a escola de educação especial. É um absurdo. Está aqui a cidinha da escola João Moreira Salles, que ela sofreu na pele nessa situação, quando tinha que sair da escola, não tinha quem tomasse conta, e a chamaram que abandonou a escola com as oportunidades. É fruto desse entendimento. Então, está em votação o presente requerimento, os deputados que aprovam, é para isso como se encontram, aprovado. É porque nessa fase, não tem a participação popular ainda, a participação depois das votações dos requerimentos. Esses também. Está bom. Ok. Aprovado. Ainda no mesmo sentido, requerimentos oriundos do Assembleia Fiscaliza, desta feita, os deputados requerem, a Secretaria de Estado de Educação, pedir de providências para que assegure a oferta de alimentação escolar aos alunos com deficiência que frequentam as classes ou serviços exclusivos de educação especial no contraturno da escolarização, que hoje não é oferecida. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, é para isso como se encontram, aprovado. Ainda, do Assembleia Fiscaliza, os deputados requerem, a Secretaria de Estado de Educação, pedir de providência para que busque a realização de parceria com as universidades estaduais para a formação em nível de graduação e pós-graduação de especialistas e profissionais de apoio educacional na área de educação especial. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, os deputados que se encontram, aprovado. O requerimento ainda dos deputados dessa comissão requer a Secretaria de Estado de Saúde pedir de providência no sentido de articular com os gestores municipais, por meio da rede de cuidados da saúde da pessoa com deficiência, ações para garantir o atendimento aos estudantes que necessitam de laudo para evitar a matrícula, para efetivar a matrícula em escolas especiais ou solicitar o atendimento educacional especializado. Em votação, os deputados que aprovam, se encontram, da mesma forma, aprovado. Estes últimos, então, são referentes à outra audiência com a senhora. Está bom. Então, estes foram os requerimentos aprovados, apreciados, através do Assembleia Fiscaliza. Mas esses dois, que não são do Assembleia Fiscaliza, mas são também? Assembleia, mas da reunião que veio à Secretaria de Desenvolvimento Social. Ah, está. Estes, está. Os anteriores com a Secretaria de Educação e esse com a Secretaria de Defesa Social. Os dois. Então, os deputados requerem que seja encaminhado ao Ministro da Economia pedido de informação acerca das ações de fiscalização das empresas no Estado de Minas Gerais, quanto ao cumprimento do percentual mínimo de contratação de pessoas com deficiência, previsto no artigo 93 da Lei Federal 8.213, de 91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e das outras providências. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das comissões, da qual está aqui o presidente da Comissão de Esporte, deputado Zé Guilherme, e as outras comissões, além, claro, da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Em votação, os deputados que aprovam e os comissões se encontram. aprovado também com a Secretaria de Defesa Social, o último requerimento, pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o pedido de formação acerca das ações de qualificação profissional da pessoa com deficiência promovidas pela Secretaria no primeiro semestre de 2019, com detalhamento dos cursos oferecidos, parcerias realizadas, municípios atendidos, número de pessoas atendidas e número de pessoas inseridas no mercado de trabalho. Antes de colocar em apreciação, eu submeto aqui também aos nossos pares que aqui nós estamos solicitando no primeiro semestre, eu queria, além de solicitar no primeiro semestre, quais os planos também para o futuro, porque talvez ela não entrou agora e o primeiro semestre ainda está começando, o governo começou em janeiro, ela talvez não tenha tido oportunidade de tentar aí, o ajuste é... É só um minutinho. Eu liguei um minuto aí, estou na reunião. Então, nós... É, porque é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui? Nós suspendemos trabalhos por apenas dois minutos. Nós estamos perguntando para ela o que ela fez no primeiro semestre de 2019. Mas como ela... Também estamos solicitando quais são as providências futuras para os próximos meses em relação a esta mesma providência? Qual o planejamento? Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, as como se encontram, está aprovado. Esse é o último requerimento, não tem nada a ver com a Assembleia Fiscaliza. Tá. Fim dos requerimentos do nosso trabalho em relação ao Assembleia Fiscaliza. Estamos recebendo o requerimento do ilustre deputado João Leite, que solicita a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Saúde para debater as condições do atendimento de ecoterapia prestado pelo Regimento da Cavalaria e da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, temos que se encontram, aprovado. Eu só considero aprovado os relatórios referentes ao... Essa presidência, após fazer a leitura do relatório contendo as recomendações aprovadas como desdobramento do Assembleia Fiscaliza referentes à reunião que esta comissão participou, nós esquecemos que o presente relatório será anexado ao relatório elaborado pelo presidente da comissão que, por sua vez, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se há alguma consideração a fazer. A presidência, portanto, nos termos da deliberação 2.705-2019, considera o relatório aprovado. Nós temos aqui as convidadas, a ex-diretora da escola João Moreira Salles da Cidinha, a Ana Lúcia Pereira, que é mãe de aluno especial, a Geralda Evani, que é presidente da associação, grande colaboradora com a escola João Moreira Salles, e comunitário João Moreira Salles, de Belo Horizonte, e a nossa amiga da comissão, grande incentivadora dos nossos trabalhos, a diretora, a ex-diretora Dona Vilma, que estão presentes aqui e vão trazer as suas colaborações nessa fase, trazendo aí pleitos, indagações quanto à educação especial no Estado de Minas Gerais. Eu passo a presidência ao deputado Zé Guilherme para que possa conduzir os trabalhos a partir daqui e vou atender uma demanda ao lado aqui. Presidente Zé Guilherme. Ok, deputado. Com a palavra, Cidinha Borges, ex-diretora escolar. deputado. O deputado Zé Guilherme, o deputado José Guilherme, esteve em visita à escola, ele conheceu, ele viu as necessidades, as carências dos nossos alunos. Os alunos da escola João Moreira são alunos muito debilitados, são alunos que carecem de uma atenção, de um carinho muito especial. E eles não têm a mínima condição de serem incluídos. Os alunos que saíram de lá, os formandos de 2014, 2013, 2014, 2015, estão todos em casa, praticamente todos. A gente tem conhecimento porque a associação tem contato com eles, eu tenho contato, eles me ligam, eu ligo. Eles estão todos em casa, deprimidos, e assim, quando você conversa, inclusive eu tenho um vídeo, depois se você quiser me passar o seu zap, eu envio, mando para você uma forma de mandar. Eu tenho um vídeo deles que eu gravei com eles na escola, porque quando eu estava na direção, agora é proibido, eles não podem lá mais visitar a escola. A escola agora está bem restrita. E mudou bastante as coisas. Como é que é? Repete para mim o que você disse agora? Eles não podem mais visitar a escola. Quem não pode? Os ex-alunos. Ah, sim. E na época que eu era diretora, eles sempre visitavam. Inclusive, a gente fazia festa de reunião de encontro dos ex-alunos. Então, tinha os encontros dos ex-alunos, tinha umas festas que a gente fazia, que era tradicional, festa junina, a festa de outubro da Semana da Criança. E eles já ficavam aguardando isso ansiosos em casa. E, em uma dessas festas, eles sentados numa roda comigo, eles foram sentando e relatando o sofrimento, a angústia deles em casa. Então, são alunos com paralisia cerebral, mas, assim, alguns com cognitivo bem preservado, outros pouco preservado, mas, assim, aqueles com uma condição melhor, eles relatando o que vocês estão fazendo em casa, como é que está a vida, trocando aquele grupo, trocando a conversa ali, trocando experiências, informações, e eles relatando, todos relataram a mesma coisa. Não, eu estou em casa, eu fico deitado no colchão o dia todo vendo televisão. Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho atividade. A minha mãe não consegue me carregar para lá, para cá. Então, eu passo o dia deitado no colchão. E, assim, muitos relatando, a Edivânia, que você conhece bem, não é, Geraldo? Edivânia chegou a relatar no vídeo, ó, dormindo. Ficou com depressão. Aí, a Yara falou comigo assim, em casa, esperando a morte. O que você está fazendo, Yara? Eu estou em casa, esperando a morte. É muito triste isso, gente. É muito lamentável isso. Sabe? E não tem ninguém num estado desse tamanho que possa fazer algo por eles. Isso é revoltante. Sabe? E eles, assim, eles estão sendo praticamente obrigados a sair. Eles estão sendo expulsos. Eles estão sendo, assim, exilados. Sai que seu tempo acabou. Porque, de certa forma, a escola tem seu tempo. E eu ouvi de alguma representante da secretaria o seguinte. Friamente, quando uma mãe falou sobre isso, numa formatura, na véspera de uma formatura, e na reunião que eles fazem, o pessoal da secretaria faz com as mães, para convencer que é o melhor para eles, que eles vão formar e tal. E, numa reunião, numa dessas reuniões, eu ouvi de uma representante da secretaria, quando a mãe relatou que o que ia fazer, que não tinha, que gostaria que ele continuasse ali e que não tinha para onde levar. E ela relatou. Escola é casa de passagem. O tempo dele passou. Isso não é comigo. Então, assim, muito friamente. Eles têm sido tratados muito friamente. E todos eles, nos relatos deles, que me inspiraram a fazer esse projeto. Um projeto, inclusive, que eu passei para a Gabriela. O projeto Encontra-se com o deputado José Guilherme. Esse projeto aqui foi um projeto feito com muito carinho, com muito amor, com a inspiração dos ex-alunos do João Moreira, especialmente, que eu cito aqui, a turma de formandos de 2014, que me inspiraram a fazer esse trabalho, porque eles me pediram, se tinha, dá um jeito de a gente continuar aqui. A gente quer continuar aqui. É o único lugar que a gente tem para ir. Eu não tenho para onde ir. A minha vida é essa. Eu não tenho para onde ir. O único lugar que eu tenho é aqui, porque aqui estão os meus amigos, aqui está a minha namorada, e eu vou para casa, deitar num colchão e esperar a morte. Então, assim, tudo isso me fez sentar e fazer, construir esse projeto. É um projeto construído à base da inspiração dos alunos, à base da experiência, ao longo dos anos que eu tenho, de 16 anos, 17 anos de trabalho, não, 19, de trabalho na educação especial. Então, assim, tudo o que eu vivi lá, as experiências positivas, eu tentei reunir, Juntac, nesse projeto. É um projeto que ele trata, não de uma forma de educação. Tudo bem, passou o tempo deles na educação, eles não têm condição, realmente, de ser trabalhado na questão de alfabetização, de educação. Mas tem outras formas de se trabalhar com eles. Eles precisam. Então, se investe tanto, como ela acabou de citar ali, em presos, se investe, às vezes, no preso, e gasta com preso e nega um gasto que não é tão alto como um deficiente. Então, aqui está o projeto. Eu gostaria que essa comissão analisasse, visse a possibilidade. Isso é um sonho antigo nosso, é um sonho nosso, dos ex-alunos, dos exilados do João Moreira, que estão em casa, deprimidos, esperando a morte. Então, eu entrego, com muito carinho, já passei para a Gabriela, e que vocês possam analisar com carinho esse projeto, que é um sonho muito grande nosso, que vai tirar muitas pessoas deficientes da cama e do estado de depressão. Ok. Com certeza será analisado. E a nossa grata presença também, do deputado Mauro Ultramontes, faz presente aqui, está visitando a comissão. Isso aí, né? Fã dele, né? Fã dele, né? Fã dele, né? Obrigado. Eu assisto ele todo dia. Já quer ver o Mauro? Aí faz assim para ele. Isso aí, cumprimento ele todo dia. Com a palavra, Ana Lúcia Pereira, mãe de aluno. Boa tarde. Eu, voltando aqui novamente, depois que o senhor foi lá, o deputado Zé Guilherme, foi lá na escola, a diretora falou, nós falamos as nossas reivindicações para vocês, mas só que a diretora falou tudo ao contrário. Sim. E ela não fez nada do que ela falou lá. Não entende nada. Os ônibus estão do lado de fora ainda. Foi feita a cobertura na escola, que é para poder... Deixa eu fazer uma pergunta, você que tem filha lá. Tem faltado merenda na escola? Tem. Isso chegou no conhecimento ontem. Não tem alimentação. Ela falou que tinha alimentação. A energia que ela falou que tinha, não tinha nada lá. Tinha nada, nada. Ontem chegou o meu conhecimento que está faltando merenda na escola. Eles estão pedindo escola estadual, não pode pedir doação. Eu mando a merenda, eu mando o almoço da minha menina para a escola. Eu estou mandando o almoço. Você pode. Porque tem dica que não tem as coisas para ela. Na caixa escolar, pode filma, mas de boca em boca, não. Não pode, não. É o jeito. Nós vamos falar sobre isso. E aí, tem tempo assim, a hora que acontecer um acidente com a criança lá no meio da rua, aí sim vai ser tomada a providência. Deixa eu dizer para vocês, nós tivemos até um encontro com a secretária, a comissão foi, depois eu tive outro encontro. Isso foi levado ao conhecimento dela, da secretária de Educação. Foi falado com ela e ela ficou em nos dar as respostas sobre as providências. Inclusive, eu explanei para ela aquele problema do portão, que a diretora alegou que a roldana está estourada e que era preciso de uma licitação. Seis meses. Que era um processo burocrático. Então, eu expliquei isso para a secretária, o tempo que está levando, e, na realidade, as crianças estão sendo penalizadas, porque os ônibus param lá fora e tem que ser carregada, ser tirada do ônibus. Mas, novamente, novamente, nós vamos fazer um contato com a secretária, porque nada do que foi visto e foi pedido a ela, até hoje, providência nenhuma foi tomada. E outra coisa, outra coisa, deputado, a escola, Deus de Janeiro, não tem telefone na escola. Sem telefone? A gente não pode ligar para a escola para saber do filho da gente, como é que está, se está alguma coisa. Porque sempre a gente ligar, perguntando, não tem telefone, a gente não consegue comunicar na escola. E, se a gente vai na escola, ela atende do portão, fala, atende do portão, ela não pode entrar aqui dentro mais, não. Está proibindo a nossa entrada lá. Mas, só que eu não fui lá ainda, depois que... O dia que eu for, eu vou entrar. Eu estou proibindo. Ela está assim, aquela escola está na mão de Deus mesmo. Deus que vai ter que olhar para a gente, porque está difícil. Ok. Com a palavra, Geralda, presidente da Associação Comunitária da Escola João Moreira. Olha, eu sou mãe de aluno. Sim. Estou na escola, desde quando a escola foi fundada, por doutor Gilberto Fonseca, no Hospital Arapiara. Essa escola foi para Mangabeira, eu estava junto. Doutor Mendes Júnior foi um pai para os meninos. E, depois, a Aécio Neve, mas a Anastasia, nos levou para o bairro Minas Lândia. E a gente está lá. Tinha diretora boa, se a Cidinha pegou, era boa, então, estava todo mundo funcionando muito bem. E chegou essa diretora lá. Ela é inconsequente. Os computadores estragaram. Eu pedi o meu afilhado e o moço que trabalha com computação para ir lá arrumar os computadores. Ele ficou horrorizado. Falou, Dininha, aquela mulher é louca. A mulher é louca. Ela não é normal, não. Aí, bom, mas Deus ajudou que meu filho saiu, né? Ele vai para o ensino médio, porque ele sabe fazer só um traço vertical, né? Ele sabe, vai para o ensino médio. Mandaram eu botar meu filho no ensino médio. Aí, eu fui lá na secretaria e perguntei, para eles me explicarem o que é que é o ensino médio. Porque, quando eu estudei, eu estudei no melhor colégio de Diamantina. Quem pagou o meu colégio foi o Nonô. Então, eu sei o que é que é o ensino médio. Agora, meu filho só sabe fazer um traço vertical, não. Espera aí. Aí, está abusando de mim e brincando com o meu filho. E eu não gosto. Por causa do meu filho, você viu o que eu falei lá. Eu vi na mesa com qualquer um. É com qualquer um. Pode ser ela, pode ser o papo, qualquer um. Porque meu filho é meu filho. E é dois que eu tenho. É dois com paralisia cerebral. Todos os dois, adotivos. Então, eu estou lá na escola e tenho uma associação. Ela não quer que a associação funcione dentro da escola. Sabe? Ela não pode. A associação é registrada no Gerolivas. O endereço da associação é lá. Desde quando a escola foi fundada. Quem é ela para tirar a associação de lá? Eu vou no Ministério Público e vou lá na escola. Se ela não deixar eu entrar, eu vou chamar o doutor Estevam e chamo a minha sobrinha, que é da Polícia Civil e da Militar. Porque eu tenho que entrar. A associação foi fundada para defender os direitos dos alunos. Eu buscava doação para eles? Buscava. Porque eu nunca usei o nome do deficiente. Era o nome da associação. Bestim sabe que no SEASA, toda vida, tem 41 anos que eu busco doação lá. Era assim, Carlúcio sabe disso e Carlúcio trabalhou lá. Então, a minha vida foi essa. Ganhei um fiorino e a gente tem o fiorino, que é da associação, e ela diz que a associação não pode entrar. Eu vou entrar e sinto muito. Eu vou chamar o Ministério Público para ela. Porque ela não é dona da escola. Claro que não. Porque, se Deus fosse doido, todo mundo tinha um filho especial. Mas Deus não é doido. Deus sabe aonde que Ele coloca um filho especial. E, por causa daqueles meninos, não é só o meu, não. Cidinha sabe disso. Os meninos todos me chamam de mãe. Em Minas Gerais, há um problema muito grande que eu vejo que tem no Estado a escola terminativa. Então, vem um grande problema que é o que vocês estão falando. Eles tiram as crianças da escola. Tiram. No Distrito Federal não acontece isso. Não. Mas aqui também não aconteceu. Pois é. Mas hoje acontece. Eu acho assim. Então, é preciso, isso foi dito também para a secretária, que reveja esse conceito. Porque, senão, vai acontecer isso que você disse. A criança está em casa, estou aqui deitada esperando, vou morrer. Esperando a morte chegar. Então, é uma situação que ela está insustentável. A gente tem um ex-aluno que a mãe dele trabalha em uma escola especial lá na Argentina. O menino fica em casa sozinho o dia inteiro. O dia inteiro. E eu que vou lá de vez em quando olhar. Eu que fico lá olhando ele. Então, eu acho assim, se o Estado não tem condição de dar alimento para essas crianças, não tem condição de tratar direito esses meninos, feche a escola. Seja honesto. Seja honesto e feche a escola. Mas a intenção deles é fechar, não é? Pois é, mas seja honesto. A intenção é fechar. Pois é, mas eles assumem o que eles vão fazer. Porque eles vão perder muito com isso. Sim. Não, não podem fazer. Eu sei que não podem. É o que eu falo sempre. Não pode um burocrata sentado lá definir a vida dos outros. Ele não pode. Ele não sabe, não tem conhecimento nenhum. Ele não tem conhecimento disso. Zero de conhecimento. Ele não tem. Ele não tem. Trata número e não pode ser tratado. São seres humanos. São seres humanos. É uma diferença muito grande nisso aí. Então, se eles querem fechar a escola, tudo bem, fecha. Mas tem que assumir as consequências. Vai ter um tanto de gente para a rua. Eles vão ter que tirar aquele povo todo da defesa. Mas não pode fechar. Mas não pode. Mas não pode. Pois é. É, não. Mas tirar, fazer isso. O projeto é esse. O projeto é fechar as escolas. É, mas a comissão, nós já fomos duas vezes na secretária de educação e mostramos para ela que não. Isso não vai acontecer. Ela não pode fazer isso. É lei. Não vai acontecer. É lei. Olha, eu estou falando com você porque eu já fui em Brasília, já fui sequestrante e tudo lá. Sim. Eu, Leonardo Matos, Carlos também já fui. Sim. Então, eu já fui sequestrante e tudo lá. Então, eu sei. É lei. Eles não podem. Claro. Eles não podem. E tem outro também. Ela vê se elegeu a diretora. Ela agora é diretora. Ah, nessa última eleição que teve, ela foi eleita? Não, ela não teve eleição. Não teve eleição, não. Não, pois é. Mas ela está dizendo que ela foi eleita. É. Ela fez um colegiado porque tem um representante da associação, que é o vice-presidente da associação, é registrado no Gero Oliva. Ele participou do colegiado representando a... Ele é do colegiado. Ela não comunicou com ele. simplesmente afastou ele e botou quem ela quis no colegiado. Sabe? E eu tenho a documentação toda. E botou quem ela quis. E ele elegeu. Sem ter eleição. Que ela seja feliz. Não teve eleição. Que ela seja feliz enquanto dura o tempo. Mas não pode, né? Não, não pode, não. Nós temos que olhar isso. Obrigado, Geraldo. Com a palavra, professora Vilma. Bom, eu só pediria à comissão que nós resgatássemos a educação especial que já esteve acontecendo nesse estado. Eu fico lembrando o tempo do doutor Valfrido, a força que ele deu para nós recuperarmos a educação especial em Minas Gerais. E eu fui para a Secretaria de Educação como diretora de educação especial. Eu era diretora da maior escola especial de Minas Gerais. Fui presidente do colegiado de diretores das escolas especiais e presidente. Por quê? Porque a gente entendia e a escola era maciçamente educação especial. Deputado, eu estou muito preocupada. Eu trabalho na arquidiocese, ando por todas as paróquias, e o que eu estou vendo é a meninada guardada em casa. Sim. É muita criança guardada em casa. Outra coisa, eu fico preocupada, porque tem se falado de educação especial, quem não entende de educação especial, nunca esteve em uma escola para saber o peso que é um trabalho. A minha escola, por exemplo, era multiprofissional, eu tinha todas as deficiências, tirando o deficiente visual e o auditivo, todas as outras deficiências. Eu já contei aqui para vocês a história daquele deputado, que eu encontrei em Sete Lagoas, que foi um dos meninos que mais me deu problema na escola. Hoje é um grande advogado. Problema de conduta grave ele tinha. Por que a gente trabalhava com problema de conduta e hoje não se trabalha? Essa meninada que está na rua, isso estava lá na escola. Era tratado, era trabalhado. Então, eu fico pensando, avaliar, o aluno para entrar na educação especial, ele não passa por desejo de ABC, não, ele passa por uma avaliação da saúde, da educação, da justiça, porque ele tem que passar também, para ver se pode, e do serviço social. Aí se faz um laudo e este aluno é encaminhado para a escola. Nós tínhamos 45 escolas, não é? Hoje temos 25 no Estado. Que tristeza. Tristeza mesmo. Por que fechamos? Porque não acreditamos que é possível trabalhar com aquele menor, como disse o Papa Francisco. Aliás, a fala dele dessa semana nos dá um tapa de luva. O que estamos fazendo pelo... aquele que mais precisa? Nós estamos deixando ele na sarjeta. Esse menino que hoje tem problema de conduta, amanhã ele vai estar assaltando e gravemente, porque eles não têm limite. Se não for trabalhado o limite com eles, não tem jeito. E tem jeito trabalhar. Eu posso garantir isso, porque os meus alunos, a maioria, eu tinha 1.200 alunos. Olha que escola grande. A que tinha mais perto, tinha 750. E a gente trabalhava em massa com o portador de... E é com muita tristeza que a gente vê hoje, igual a escola João Moreira, com 50 alunos. É uma tristeza muito grande. Eu quero dizer ao senhor... Ela falou para você que era 80, mas era mentira. Eram 120 alunos quando eu fui diretora de educação especial. E queriam fechar a escola. A gente não deixou. Eu fui uma das portadoras de reflexão do porquê do João Moreira Salles. Ele, situado lá na serra, ele agregava aquela meninada da serra. Sim. Por que hoje não agrega mais? Porque tiraram a escola de um lugar que não podia sair. Não podia sair. Então, eu fico pensando o cuidado que nós precisamos tomar quando falamos de portador de deficiência. Ele não tem seriação, não. Sim. Ele tem caminho. E a escola tem que ter um projeto para esse aluno. Não existe caminho de fim, de linha para o deficiente. Ele existe um caminho. Mas, em Minas Gerais, quando a senhora era diretora, existia esse sistema de não ter a finalidade, não ser uma escola terminativa? Existia. Existia. Existia, porque cada escola, a gente exigiu que cada escola tivesse o seu projeto. O projeto... O projeto... Era importante a gente discutir isso aqui, porque eu acho que o que está faltando a nós é aprofundarmos ideias. Sim. Por exemplo, o projeto psicopedagógico da escola. Cadê ele? Não existe mais. Não se cobra. Não se tem. Existe, Cidinha. A Secretaria de Educação está cada dia mais longe da escola especial. Em vez de a gente observar a família perto, o aluno sendo bem olhado, a gente está deixando de lado. Cadê a família na escola? Esse família escola que a gente escuta tanto falar hoje começou lá no Iolanda, na minha escola. Por quê? Porque a gente acreditava no trabalho da família junto. E tem que ser assim. Não tem jeito, porque a família precisa de ser também orientada. Você sabe que a grande maioria dos problemas dos nossos deficientes é a família. Sim. Você sabe disso. Sim. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, quando eu saí da Secretaria de Educação, nós tínhamos deixado um projeto para acabar com as escolas e fazermos centros de educação especial. Cadê ele? Deixa eu dizer para a senhora, até na nossa visita à secretária, nós cobramos isso dela. centros de educação. Mas ela não entende de educação especial. Ela disse que está, até no dia que ela veio aqui, ela disse que está finalizando para nos apresentar. E que ela criaria centros disseminados por todo o Estado, criando em cidades polos, óbvio, tem que ser cidades polos, e que ela estava finalizando o projeto para nos apresentar. Ela disse que está cuidando disso. Olha isso. Eu já saí da Secretaria já tem quase 10 anos. Porque cobramos dela esses centros. O senhor falou outro dia... Quantos meses... Aliás, os deputados que aqui estavam na terça-feira passada disseram que, quando forem à secretária, vão me chamar. Sim. Eu faço questão de ir, porque foi o... Não é porque você viu uma, não. É a equipe. Eu nunca trabalhei sozinha. Claro, ninguém trabalha. A equipe era muito boa. E uma equipe que fez o maior projeto psicopedagógico do Estado. Nós tínhamos pedagogas da Faculdade de Medicina, de Direito. Olha bem, hein? Tínhamos da UFMG, que fizeram um trabalho. Buscamos, nos Estados Unidos, uma psicopedagoga. Fizemos o curso aqui em Belo Horizonte. E o doutor Alfrido nos pagou esse curso depois, porque ele achou maravilhoso nós termos feito isso. Então, deputado, eu acho... Ah, outro problema sério que está acontecendo. Cadê o vice-diretor? Isso não existia. Nós nunca tivemos problema. O vice-diretor, ele é inerente ao quadro da escola especial. O quadro da escola especial tem diretor, vice-diretor, supervisor, técnicos, principalmente o psicólogo. Cadê ele, que hoje não tem? Isso, inclusive, nós estamos tratando aqui de um requerimento. Nós temos que olhar com carinho. Eu acho que o nosso segmento, como o deputado Duarte disse, nós estamos até pedindo um prazo para que a secretária nos responda, mas já fizemos todas as inquisições para ela. Mas já está acabando o semestre. Aí é que está. Aí é que está o nosso tempo. Nós já estamos no tempo de a gente sentar de novo com ela e cobrar isso que ela nos prometeu, que ela nos prometeu tomar providência. Então, nós temos que, novamente, a comissão agendar, agendar uma nova visita a ela, e, inclusive, o professor Wendel, o presidente, o Duarte, os outros participantes da comissão, já, inclusive, fizeram o convite à senhora para nos acompanhar lá no dia. Eu acho que é isso. Eu quero falar para vocês que a comissão está ciente desses problemas e estamos trabalhando e estamos cobrando, sim. Nós não estamos ficando omissos sobre esses assuntos, não. A gente tem cobrado, a gente tem falado, temos conversado muito entre a gente, temos cobrado muito sobre isso. Quero dizer que nós vamos chegar em um ponto comum, sim. Nós vamos chegar. A princesa da gente é que a gente está vendo a coisa decaindo. Sim, a gente tem certeza disso, nós estamos enxergando também. Porque nós já tivemos de beleza na educação especial em Minas, hoje não temos mais... O deputado Zé Guilherme, só um minutinho, se me permite. Eu acho que a educação especial teria que ter uma resolução para a educação especial. Porque essa resolução genérica que trata das escolas do Estado inteiro... Pois, eles acabaram com isso, eles acabaram. Agora é uma resolução genérica. Mas vamos esperar o que ela vai nos apresentar. Se for o caso, a gente propõe uma resolução também. É necessário, uma resolução. A gente propõe... Uma resolução diferenciada. A escola precisa de um assistente social. A associação fez um convênio com a AMR de dentista. Olha que coisa. Os meninos, os ônibus, porque os ônibus que tem na escola, quem conseguiu os ônibus fui eu. Eu fui até em Brasília para conseguir o transporte. E ficou no ônibus, o dono do ônibus, que tinha que levar os meninos uma vez por semana... Dentista da AMR. Sim. Tiraram a assistência social e... Os meninos perderam o convênio que tinha com a AMR. Deixa eu acabar com a minha fala, para poder... É, porque isso não entra em... Eu acho que nós temos que resgatar um tempo que já existiu. Sim. Que foi ótimo. Claro. Foi o melhor tempo da educação especial em Minas Gerais. Outra coisa que eu falei como assessora aí. Nós não podemos comparar com São Paulo. São Paulo sempre teve a pior educação especial. Nos nossos estudos nacionais, porque eu participei de todos, Minas sempre esteve na frente. A educação especial de Minas sempre foi modelo até para o Nordeste. Eu viajei pelo Brasil afora, eu posso falar, porque eu viajei fazendo palestras, fazendo insinuações do que era a educação especial, porque existia pouca reflexão sobre a educação especial. E eu acho que está na hora de nós resgatarmos. Tanto que esse projeto que existia, do projeto inteiro da educação especial, era quadro da escola, era quadro de funcionários, o que precisavam ser, e que tipo de alunado nós deveríamos ter na educação especial. Eu não sei onde está o projeto hoje, porque eu deixei na Secretaria de Estado da Educação. Mas valeria a pena... Resgatar. Se a gente pedisse a secretaria, inclusive a própria diretora, que está lá hoje, trabalhou comigo, foi psicóloga da minha escola. Então, eu acho que a gente tem como resgatar esse material, porque o projeto é muito bonito. Ele foi feito por todos os... 45 diretores reunidos aqui em Belo Horizonte. Fechamos esse projeto. Então, não foi uma coisa de uma mão, não. Claro. Foi de uma equipe. Agora, tiraram algumas escolas, inclusive a escola lá do nosso vice-presidente da Assembleia, que era uma das melhores do interior, do Antônio, não é? Antônio Arantes. Antônio Arantes. Eu vivia falando com ele que a escola de educação especial da terra dele era a melhor de mim, do interior, e ele ficava todo eufórico. Por quê? Ele ajudou. Então, eu acho, deputado, que a gente está precisando de sentar sério... Vamos sim. Rever o que está acontecendo e não deixar esse povo guardado em casa, porque é uma pena e uma lástima. Pena porque esse menino tem condições de ir para frente. Tem. Com certeza. A gente tem que acreditar. Com certeza. Esse menino pode ser melhor. Quanto menino a gente tirou da rua, quanto menino a gente fez, gente. Por que hoje, que tem muito mais condições, a gente não vai conseguir? Com certeza. Vamos chegar lá. Doutor Paulo, alguma consideração? A discussão está boa, muito boa hoje. E eu acho que o ponto principal da nossa conversa hoje, da nossa discussão, é a questão da vice-direção. Eu estava falando aqui. Eu não sei por que... Essa lei foi criada para as escolas ditas normais e regulares, sem considerar especiais. E nós não podemos tratar o diferente de forma... Ele tem que tratar de forma diferente, porque é diferente. Então, talvez, aí, tempos se passaram e isso não foi observado. Que bom que estamos observando agora, estamos fazendo informe de requerimento, e vamos ter um retorno. De sim ou de não? De sim, positivou. De não, tomaremos medidas outras, envolvendo toda a Assembleia nesse final. Obrigado por isso. É voltarmos, deputado, com o quadro de escola que existia, que era excelente. Foi feito, cada escola fez o seu, às 45. Sentamos e fizemos um global. Por que jogar no lixo? É. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.